Aí nesse vídeo então vou gravar a música castelhana, a versão dos Serranos, no tom de Sol. Então ela começa já com um fraseado menor, com baixo do Dó, já em menor. Então ficou facinho aqui. . 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 Como é que é feita a escala? Então tu pega o Lá, Lá, Si, Lá, Sol, Fá, Sustenido, Fá, natural, Mi, Ré, Ró, Si, Lá, Sol, Fá, e termina no Mi. Aí o correto é decorar lentamente essa escala, que é longa. Então fazendo ela ficaria... Aí vai vir o teclado, a parte final... Ou escala em terça sem a oitava grave. Olha só... De novo aqui... Então... A cromática... Voltando lá embaixo... O acorde... O acorde... O resto de nível... Ou seja... Mi bemol... Ré... Sol... Mas o baixo também vai fazer essa mesma escala aqui... Escala cromática... Que forma a terça no teclado, né? Que forma a terça no teclado, né? Então ficaria... Com o teclado... Mi bemol... Ré... Maior... E Sol... E... Não vai vir... Ré... Mário... 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 Ré... Melhor... Deixa eu... E... Fim... Fim... Tchau, tchau.